Então, a gente ainda tá pausado. Agora, vambora. Liga os botões. Puxa esse. Aperta esse aqui. Tá cá. Dois graus pra direita. Três pra esquerda. Vambora. Vira pra cá. Agora, hein. Papai, a gente ainda tá pausado. Tá abrindo aqui, porque... Agora, Vipito. Assuma o comando aí, Vipito. Decolamos já. Nós já decolamos. Assuma o comando. Devo subir. Assuma o comando que eu vou descansar um pouco. Ei, papai, a gente já... Pneumático freio. A gente tá pausado ainda. A gente tá pausado ainda. Você tá pausado. Eu já decolhei faz tempo. Agora, eu estou sobrevoando São Paulo.